Você gosta de torta? Eu tenho uma receita de torta de liquidificador com sardinha maravilhosa! Para massa, uma xícara de leite, dois ovos, meia xícara de óleo, uma xícara de farinha de trigo, uma colher de fermento e o sal. Bata bem, coloque em uma forma de 30 por 20 centímetros. Em um recipiente, coloque duas latas de sardinha, meia lata de ervilha, meia lata de milho, meia xícara de cheiro verde e orégano a gosto. Misture tudo. Espalhe o recheio sobre a massa, colocando as fatias de tomate e salpique com orégano. Leve ao forno pré-aquecido em 200 graus por aproximadamente 30 minutos. Quando estiver pronto, retire do forno e espere esfriar um pouco para servir. Olha que massa fofinha que ficou! Esta receita merece o seu like! TV Receitas, a comida nos conecta! Inscreva-se em nosso canal!